No dia 14 de julho de 2013, eu, o Johnny, eu fui com o meu amigo Emanuel, com a minha irmã querida Jaqueline, também com nossos amigos, conhecidos, para o Anime Friends. Incluindo eu, que a gente foi lá, foram seis pessoas, a gente foi no dia de domingo. Eu comecei a ter o costume de ir nesse evento, desde 2009. É isso que, a partir, aliás, a partir de 2009, continuei sem parar e ir nesse evento. Nesse ano de 2013, eu quero mostrar para vocês as fotos e os vídeos que eu fiz lá, para vocês conhecerem um pouco do evento, que acontece todo ano. Lembrando que os eventos acontecem no meio do ano, no mês de julho, no mês 7. Agora vocês vão ver as fotos e os vídeos que eu fiz lá no evento. E aí vocês vão conhecer, que é um evento de anime, que é o maior evento de anime da América Latina. Aí vocês vão ver no vídeo que não tem apenas coisa de anime, mas tem outras coisas também. Aí vocês vão conferir. Certo? Mas eu não conhecia o evento. Eu acho que foi isso. Isso aqui eu peguei do anime. Comprei. E aí vocês vão conferir. E aí vocês vão conferir. Tchau. 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 Eu e o Johnny ao lado do robô carismático do Star Wars. Eis o momento mágico da jornada dessas estrelas. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?